Pelo menos 48 pessoas morreram em uma série de ataques suicidas na Síria. O correspondente Marcelo Medeiros tem as informações. Durante todo o dia, moradores recolheram destroços espalhados pelo chão do subúrbio de Damasco. O local foi um dos quatro atingidos por ataques terroristas nesta segunda-feira. Entre os alvos dos extremistas, estão cidades onde o governo tenta promover o turismo. Um exemplo é Tartus, retratado nesta propaganda como um lugar paradisíaco. A região registrou o maior número de vítimas nos ataques hoje. 30 mortos e 45 feridos. Foram duas explosões, primeiro de um carro e depois de um homem-bomba. É na cidade que fica uma base naval da Rússia. Ainda houve explosões em Homs e Hazaké. O Estado Islâmico reivindicou os atentados. E um acordo de cooperação entre os Estados Unidos e a Rússia para combater os extremistas pode estar perto de ocorrer. Quem fez a afirmação foi o presidente Vladimir Putin. Putin após um encontro com Barack Obama durante a reunião do G20 na China. Atualmente, os dois governos realizam ataques aéreos no país, mas em lados opostos. Putin não quis dar detalhes de como seria o acordo. O presidente Barack Obama considerou a conversa produtiva, mas disse que ainda há falta de confiança entre os dois países. É uma negociação difícil. Nós ainda não arrumamos essas lacunas de uma maneira que entendemos que possa funcionar. Washington e Moscou também negociam um cessar-fogo para a entrada de ajuda humanitária na região. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, reforçou a necessidade de se criar essa área. A rápida criação de uma zona de exclusão aérea é minha sugestão para Obama e Putin. Isso pode ser atingido com a coalizão de forças e estamos nos esforçando para dar esse passo. Marcelo Medeiros, de Nova Iorque, para o Rede TV News.